Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre cantores que levaram grandes prejuízos nesse período de quarentena Nós vamos falar mais um pouco logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de olhar o vídeo eu gostaria de pedir para vocês que estão chegando agora no canal Seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like E se você gostaria de ficar por dentro dos lançamentos é só me seguir lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Isley Rapaziada, antes mesmo de olhar o vídeo eu gostaria de indicar aqui um cantor que está surgindo agora E que já está fazendo aí um sucesso nas redes sociais, no Instagram, nos grupos do WhatsApp Nos status também do WhatsApp, que é o meu parceiro Teuzinho Vieira Logo logo ele está vindo com o CD top aqui Ele deixou uma capelinha lá no seu perfil oficial no Instagram E eu vou deixar aqui para vocês dar uma conferida Essa mina está querendo se envolver Ficou muito tempo solteira Só na pista E eu sozinho também Mas o problema é que eu não sei amar ninguém Eu estou te querendo Mas o problema é que eu não sei amar ninguém Pois é, rapaziada, esse cara canta demais, né? Teuzinho Vieira, tamo junto, pai Você é foda e vai fazer muito sucesso Galera, comente aqui embaixo o que vocês acharam aí da voz de Teuzinho Vieira Eu gostei demais Então, gostaria de que vocês ficassem esperando aí Porque assim que ele lançar o CD, eu vou divulgar aqui para vocês, beleza? Teuzinho tamo junto e vou deixar o Instagram dele também na descrição para vocês ir lá e seguir Pois é, rapaziada, como vocês viram no título desse vídeo Hoje nós vamos falar de cantores que levaram prejuízos milionários nesse período de quarentena E também nesse período de São João E hoje eu escolhi três cantores que para mim foi um dos mais prejudicados Até porque os ritmos que eles cantam nesse período de São João iriam fazer muito sucesso E com certeza os shows deles aí ia custar uma grana muito boa E eles iam fazer cerca de mais de 20 shows nesse período E hoje eu escolhi o cantor Lambaçaia, o cantor Bildo Pizeiro e o cantor Thierry Que é um dos três aí que está mais fazendo sucesso no cenário baiano e no cenário aí nordestino Falar sobre valor, falar sobre cachê de cantores é muito desafio Até porque nós sabemos que envolve ética E querendo ou não, o entretenimento, a cultura musical foi um dos mais afetados nesse período E o primeiro cantor que nós vamos falar é Lambaçaia Como vocês sabem, Lambaçaia começou a fazer sucesso no final do ano de 2018 E em 2019 ele surgiu com tudo no mercado musical Na Bahia, por exemplo, foi um dos cantores mais tocado em 2019 E em 2020 ele ainda continuou fazendo sucesso Não só na Bahia, mas em todo o território nacional Lambaçaia com certeza no ano de 2018, 2019, 2020 foi um dos cantores mais tocado E com certeza agora em 2020, nesse período de São João Ele iria fazer um grande sucesso e a agenda dele iria estar bastante lotada Eu não sei o que vocês sabem, mas músicas hoje em dia tem prazo de validade Um cantor hoje com uma música, no máximo que ele consegue ali fazer sucesso com aquela música É em torno de dois a três meses, mas Lambaçaia conseguiu se manter aí durante quase três anos E não sei também o que vocês sabem, mas hoje em dia Cantores aí medianos de sucesso como Lambaçaia, Thierry, Deville Novaes Esses cantores, hoje um show deles custa em torno de 50 a 100 mil reais É uma questão que envolve muito evento Mas como vocês sabem, agora no São João, por exemplo Os cantores fazem mais shows em cidades Os shows são pagos pelas prefeituras, até porque a maioria dos eventos são grátis E um cachê de um cantor pela prefeitura em torno aí sempre é mais caro E custa em torno de 100, 150 mil, 200 mil E com certeza Lambaçaia aí foi um dos cantores mais prejudicados Até porque ele estava fazendo um grande sucesso, como eu falei E com certeza agora nesse São João, ele iria fazer aí em torno de 25 a 30 shows por mês Então nós fazemos aí um breve cálculo Com certeza aí ele iria arrecadar mais de 1 milhão de reais Mas esse valor, claro que não ia só pra ele Porque nós sabemos que tem empresários, tem dançarinos, tem músicos, tem muitas coisas Então com certeza, como eu falei anteriormente, ele foi um dos mais prejudicados E outro cantor que eu vou falar aqui pra vocês é o cantor Bil do Piseiro Cantor que por sinal muito humilde, curte demais as músicas dele E ele chegou aqui em São Paulo muito fortíssimo Assim como Lambaçaia, ele aqui em São Paulo chegou muito forte Até porque são dois ritmos bastante parecidos Ritmos dançantes E com certeza ritmos dançantes as pessoas gostam mais As pessoas curtem bastante Como Lambaçaia, Bil do Piseiro, Os Barões da Pisadinha E esses três cantores com certeza tem grandes chances pra chegar nos lugares mais fortes Até porque a galera curte demais E voltando ao tema do vídeo O outro cantor que eu falei pra vocês é Bil do Piseiro Emerson, por que você está falando isso de Bil do Piseiro? Em 2019, mais precisamente no final do ano Bil do Piseiro começou a fazer um grande sucesso E agora no mês de janeiro, fevereiro Ele foi um dos cantores mais tocados no Nordeste As músicas dele com remix estavam fazendo um grande sucesso Até que depois do mês de fevereiro, entre fevereiro e março Os eventos, como vocês sabem, pararam E Bil do Piseiro, cara, infelizmente é algo assim Que a gente não consegue explicar Essa pandemia aí É algo muito difícil de um cantor Que está fazendo sucesso compreender Porque eu acho que várias pessoas que estivessem no lugar deles Não iam compreender também E como eu estava falando, Bil do Piseiro ali Quando chegou no mês de março Ele parou de fazer show Ou seja, o sucesso dele fazendo shows nas cidades Durou cerca de 2 a 3 meses E com certeza, agora no São João Ele iria fazer muito show E o cachê dele com certeza estava custando aí Uma grana muito boa E com essa parada aí da pandemia do Covid-19 O prejuízo que ele levou foi muito grande Porque, cara, o ritmo dele A pisadinha e o forró São muitos parecidos Até porque eu costumo falar Que o forró e a pisadinha não são irmãos São primos Mas que com certeza No São João É um dos ritmos mais tocado E a galera gosta demais Então com certeza O prejuízo dele aí foi muito grande Mas é assim mesmo E eu espero aí Que quando passar essa pandemia Ele esteja fazendo muito sucesso Para ele voltar com tudo no mercado E fazer muitos shows Porque eu particularmente mesmo aqui Estou com muita vontade De ir no show do Bil do Piseiro E o outro cantor Que eu vou falar aqui para vocês É o cantor Thierry Thierry está demais Estão lançando uma música por dentro da outra E entre esses dois cantores Que eu falei aqui para vocês Talvez Thierry Seja um dos cantores Que estavam acima deles dois Para fazer mais shows Até porque O momento dele é um dos melhores A Bahia Thierry Nos últimos 28 dias Foi o cantor mais ouvido Você tem noção disso? Quantos shows Thierry Não iria fazer Nesse período de São João? Eu costumo falar Que Thierry agora Nesse período de São João Ele ia fazer em torno de 35 a 40 shows Ele não poderia fazer isso Por a questão do cansaço Se ele mesmo não quisesse fazer Mas dizer que os contratantes Iam ir a louca mesmo atrás dele Até porque também Como eu falei para vocês Música tem prazo de validade E Thierry é uma prova disso No mês de novembro a dezembro Thierry lançou a música A cracuda A música estourou, estourou, estourou Quando chegou no mês de março Por aí A música começou a enfraquecer Já aí a galera gostou do CD do cara todinho E a galera começou a ouvir a música HB20 A música HB20 rapidamente subiu De uma maneira extraordinária E não demorou muito Thierry já lançou outra música A música Chifre em pó E assim por diante Então Thierry lançando essas músicas Uma por dentro da outra Com certeza os shows dele agora Iam bater certo demais E ele iria fazer muito show Então com certeza Thierry Foi um dos caras mais prejudicados Até porque Thierry também Ele já vinha fazendo aquele sucesso Como compositor Já fez sucesso também Cantando na banda Fantasmão Mas na banda Fantasmão Ele fez bastante sucesso Mas eu acredito que agora Em carreira solo O sucesso dele foi maior ainda E as pessoas Começaram a curtir ele muito Até porque o Pagodão Não são todas as pessoas que curtem Já o Arrocha Por ser um ritmo romântico A geral curte Então Thierry aí Pra mim foi um dos caras Mais prejudicados Nesse período De Covid-19 Gente esse vídeo Que eu resolvi trazer pra vocês Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva em nosso canal E ative o sininho de notificações E não se esqueça também De deixar o seu comentário Pois ele é muito importante O vídeo vai ficando por aqui E eu espero você no próximo E se inscreva no próximo